O que o Macron faz é que o Macron dissolve o parlamento francês, ele toma uma medida interna. E ao dissolver o parlamento francês, ele abre eleições pro legislativo, então ele meio que dá um all-in. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o que tá acontecendo na Europa e o que tá acontecendo na França, principalmente. A França, na verdade, virou manchete pelo que aconteceu na eleição do parlamento europeu. Então não sei se todo mundo que tá assistindo aqui sabe, a Europa hoje é organizada numa união de países, conhecida em português como União Europeia. E essa União Europeia tem vários acordos em comum. Então, tem acordo de trabalho, qualquer pessoa da União Europeia pode trabalhar em qualquer lugar dos países que fazem parte da União Europeia. Tem acordo de livre trânsito, tem acordos comerciais, de derrubada de barreiras comerciais, de comércio entre os países. Tem acordos de segurança, então os países da União Europeia fazem parte de um conglomerado que se compromete a fazer uma proteção mútua. Então tem um monte de vantagens para os países da União Europeia de viver nesse bloco de países. Então tem acordos agrários. O Brasil tá tentando há anos assinar um acordo com a União Europeia Agrário de queda de barreiras econômicas para fazer negócios com o bloco da União Europeia inteira e a França, principalmente, bloqueia esse acordo. Para fazer esses acordos, para negociar esses acordos, a União Europeia tem um parlamento, tem um parlamento europeu que é localizado em Bruxelas e tem uma primeira ministra, tem uma pessoa hoje que é responsável por tomar algumas decisões em relação à União Europeia. Esses dias, essas semanas, aconteceu a eleição do parlamento europeu. Então o parlamento europeu, cada país que faz parte tem um número de cadeiras. Então a Alemanha é o país que mais tem cadeiras no parlamento europeu. E aí você vai dividindo os países que entram na União Europeia, vão ganhando suas cadeiras nesse parlamento europeu para tomar essas decisões de bloco. Então quando a gente fala, por exemplo, que a União Europeia tomou a decisão de cortar 90% das emissões de gases produzidos pela produção de alimento pelos agricultores até 2040, essa decisão foi tomada por esse parlamento europeu. Então esse parlamento europeu tem representantes dos países que meio que tem o poder de negociar a posição e a postura de cada um desses países nesse parlamento. E o que aconteceu, o que está acontecendo na União Europeia, nesse parlamento europeu, é uma mudança de perfil das pessoas que estão nesse parlamento. Então nos últimos anos o que a gente vê bastante, o centrão é sempre o maior, mas a gente vê bastante um crescimento da direita e principalmente da extrema direita na representação desse parlamento. Então só para vocês terem uma ideia, para manutenção e para ganhar as votações, você precisa ter mais de 375 votos e geralmente você vai ter coalizões de partidos para garantir esses 375 votos, inclusive para a eleição da pessoa responsável. E o que aconteceu nessa última eleição é que pela primeira vez o presidente Macron da França, o partido do presidente Macron teve muito menos cadeiras no parlamento europeu. Então a França é um país que tem bastante cadeiras e quem mandou mais representantes para o parlamento europeu foi o partido de extrema direita de uma política francesa chamada Le Pen. Então o que a gente vê é uma guinada, principalmente desses países que têm muitas cadeiras no parlamento europeu, à direita e à extrema direita. A Le Pen é responsável, ela faz parte de um partido de extrema direita. Um partido, inclusive, com algumas características fascistas. Na Itália, o partido fascista, o partido que tem heranças fascistas, é o partido que está mandando na Itália hoje e também tem cadeiras nesse parlamento europeu. E a mesma coisa está acontecendo na Alemanha, certo? Então o que a gente vê é o crescimento desses partidos. E para conseguir governar o parlamento europeu, para conseguir governar em Bruxelas, esses acordos vão ter que ser feitos e concessões vão ter que ser feitas a esses políticos de extrema direita. Então aquelas políticas que eles ficam apregoando, como acontece em Portugal, por exemplo, no Chega, que é um partido que a gente já mostrou aqui, elas tendem a ganhar mais força dentro do parlamento europeu. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, as políticas antimigratórias tendem a ganhar mais força no parlamento europeu. As políticas que impedem a migração para a Europa. Principalmente a migração de um tipo de gente, que são as pessoas marrons, as pessoas que são fugitivos da Síria, por exemplo, o fechamento das fronteiras, porque você tem esse inimigo criado, esse inimigo bolado, que é o estrangeiro mal que destrói a minha sociedade, certo? Uma outra coisa que existe uma tendência a acontecer é que as leis ambientais, as mudanças ambientais que acontecem na França, na Europa toda, tendem a perder força. Então a hora que você vai fazer uma junção para conseguir governar, uma democracia de coalizão, o que vai acontecer é que esse centro tende a se juntar a essa direita mais do que se juntar à esquerda para fazer esses acordos. Então, é aquele jogo de toma lá, dá cá. A gente está acostumado aqui no Brasil com isso. Isso é uma das grandes críticas que a gente faz ao modelo democrático que a gente vive, principalmente que a gente vive uma democracia burguesa. E aí você vai ter esse toma lá, dá cá, essa troca. Então, eu afrouxo um pouco aqui a minha lei ambiental para você permitir uma certa governabilidade daquela população, daquele conjunto que a gente está falando. Então você vai ter essa guinada mais à direita. Uma coisa que a gente precisa falar e que é importante a gente lembrar é que alguns países que já tinham dado essa guinada à direita já voltaram atrás. Então, por exemplo, os países nórdicos todos, na última eleição, na penúltima eleição, tinham dado uma guinada muito séria à direita e a população percebeu a cagada que fez e na eleição seguinte os partidos de direita despencaram. Se isso vai acontecer na Itália, na França, na Alemanha, é uma previsão do futuro que a gente não consegue fazer. Tá bom. Então, a hora que isso acontece, a hora que o Macron tem metade dos votos que o partido de extrema-direita, a hora que o partido do Macron, que é o presidente da França, tem metade dos votos que o partido de extrema-direita tem, o Macron tem uma atitude. Uma atitude de tentar forçar o povo a combater esse partido. Então, é a ideia de que a maioria das pessoas não foram votar. Então, ele quer forçar esse movimento. Então, o que o Macron faz é que o Macron dissolve o parlamento francês. Ele toma uma medida interna. E ao dissolver o parlamento francês, ele abre eleições pro legislativo. Então, ele meio que dá um all-in. Ele pega todas as cartas dele e fala assim, olha, população francesa, vamos mostrar pra esses caras que essa eleição pro parlamento europeu não representa o que a França acredita. Certo? Então, a hora que ele faz isso, e a gente precisa lembrar o seguinte, que o Macron é centro-direita. O Macron não é de esquerda. Ele é centro-direita. O Macron é liberal. O Macron é liberal que faz protecionismo econômico com a França. Mas ele é de centro-direita. Então, ele dá um all-in na sociedade. Ele coloca tudo. Ele coloca todas as fichas na mesa. E ele fala, vamos provar pra Le Pen, pro partido dela, e pra essa galera de extrema-direita que nós não somos isso. A hora que ele faz isso, ele tá arriscando tudo na França. Porque a Le Pen, que é a presidente do partido de extrema-direita, fala, pode vir que nós estamos preparados. Então, o que a gente vai ver na França agora é uma disputa por poder da extrema-direita. É a extrema-direita tentando assumir o parlamento francês, democraticamente. E se eles ganharem a eleição, eles escolhem o primeiro-ministro. Que provavelmente vai ser um rapaz de 28 anos sem experiência política nenhuma, mas que é de extrema-direita. E pela primeira vez na história da França vai ter um presidente e um primeiro-ministro que são inimigos políticos. Certo? Isso é importantíssimo porque em 2027 tem eleição pra presidente. Emílio, mas a gente tá falando da França. O que importa é o Brasil. Tudo bem, isso tá acontecendo na França. Mas a gente precisa lembrar que isso tem um movimento do crescimento da extrema-direita no mundo. Inclusive no Brasil. Então a gente tem que lembrar que a gente tá numa disputa muito parecida no Brasil. Nós precisamos lembrar que a maior cidade do Brasil tem uma disputa entre o Boulos, um não-prefeito, que era vice-prefeito e que é um zero à esquerda, e o Pablo Marçal. Então a gente tá nesse contexto, a gente precisa entender os contextos de fora pra entender o contexto daqui. Então o que o Macron fez foi dar esse all-in. Ele apostou todas as fichas numa resposta... Ele fala isso, inclusive, eu estou colocando na mão do povo a decisão do que vai acontecer com o país. Ele se coloca à mercê da população, num movimento muito arriscado. Tem um monte de gente falando, cara, ele tá maluco, ele não devia ter feito isso, porque a chance dele perder é considerável. A última eleição já foi perigosa pro surgimento dessa extrema-direita. Tá bom? Então a gente precisa entender todo esse contexto pra entender o que tá acontecendo na Europa e entender as consequências disso. E assim, vai mudar a lei ambiental na Europa, isso nos afeta no Brasil? Claro, os negócios com o Brasil são afetados, a interação com o Brasil é afetada, o clima é afetado, tudo vai mudar. A guerra na Europa, a posição na guerra da Europa vai mudar. Alguns analistas políticos dizem que a gente não precisa ficar tão preocupado, que a direita não é tão organizada assim, que essa extrema-direita tem demandas muito específicas pra cada país que eles estão falando. Então que no parlamento europeu eles não vão se organizar tanto assim quanto a gente acha que eles vão se organizar. Mas, não é bem isso que a história conta. A história conta que as diferenças são eliminadas quando você quer eliminar um inimigo comum. Então a gente precisa sempre recorrer à história pra entender qual que é esse contexto. Então essa é uma análise rápida do que tá acontecendo na França e na Europa. É claro que eu não sou especialista na área, vocês podem escutar, e aqui eu vou indicar meu grande amigo Felipe Figueiredo do Xadrez Verbal. Ele vai publicar com certeza, se não publicou, eu não vi ainda no meu feed um episódio explicando isso com muito mais qualidade do que sou capaz de explicar. Mas esses aqui são os meus dois centavos em relação ao que tá acontecendo na Europa e especificamente na França. Tá bom? Era isso, um beijo, falou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Tchau!